Olá meus amores, o chá de hoje ele fortalece o seu sistema imunológico, ele combate problemas respiratórios, se você está com gripe, se você está resfriado, se você sofre com asma, bronquite, tosse, é um excelente remédio natural, ele age como anti-inflamatório e age também como se fosse um antibiótico natural, são duas plantas fáceis de encontrar, você encontra nas ruas, nos quintais e se você não encontrar nas ruas e nos quintais, você encontra em lojas de produtos naturais, hoje eu estou falando das folhas de manga, das folhas da mangueira, essa aqui ó, é um excelente anti-inflamatório, é um excelente antibiótico natural, que você tem em casa aí um monte, quem tem um pé de manga aí, tem um monte dessas folhas, você pode usá-las verdes e pode usá-las secas, é muito fácil você ter essas folhas verdes, coloca em cima de uma tábua crua, uma tábua que não foi vernizada, ou numa mesa que não é vernizada, de madeira crua que você tem em casa, limpa, você pega e coloca para secar, na sombra, tem que ser na sombra, não é no sol, tem que ser no local que tem uma janela, ou que seja numa varanda, um local aberto, dentro da ventilação, só não pode ficar no templo, pode pegar chuva, você não mofa, não pode pegar a umidade, tá bom? Então deixa secar isso em uma tábua, ou usa verdes assim mesmo nos seus primeiros chás, depois você coloca para secar, para desidratar, ok? Então essa é a folha de manga, quem não conhece o pé de manga, a mangueira da fruta, a manga, sim, tem pessoas que não conhecem em lugares aqui na Europa que não tem mangueira, é essa aqui, o pé de manga, tá? Para você que estava assistindo aí, o pé de manga é esse aqui, e o outro que você vai usar é o capim limão, o capim limão é esse aqui, nós conhecemos como capim santo, capim cidreira, aqui em Portugal é erva príncipe o seu nome, tá? Você que perguntou esses dias, erva príncipe, tá bom? Então hoje o chá de hoje é então do capim limão e das folhas de mungueira, então se você está com o corpo inflamado, está com os pulmões inflamados, está com falta de ar, se você está sofrendo com dor no peito, de tanto tossir, está com asma, bronquite, está aí o chá indicado para você, folhas de mungueira com capim limão, tá bom? Vamos fazer o chá, coloca um litro de água para ferver, se as suas ervas estiverem verdes, você vai pegar aí a folha de manga, se for grande assim, você pega umas três folhas, e pica bem picadinho, para colocar, ferver junto com a água, porque está verde, tá bom? E o capim santo, você pega umas cinco folhinhas, esse capim limão, capim cidreira, você pega umas cinco folhas, essa que é comprida, parte também e coloca para ferver junto com um litro de água. Agora, se as suas ervas estão desidratadas, igual a minha, você comprou o lóxido para os naturais, você vai deixar a água ferver primeiro, tá bom? Então, coloque a água para ferver. E as suas verdes, você já deixa ferver aqui, junto com a água. Bom, daqui a pouquinho eu volto, deixa eu só ferver aqui, que eu volto com você. Assim que ferver, você desliga o fogão do seu fogão, ou a sua chaleira, a abre, e coloque as ervas desidratadas. Se as suas estiverem verdes, deixa ferver por dez minutos, tá? Agora, desidratada, faça como eu. Desliga o fogo, porque se você colocar essas duas colheres de sopa agora, das folhas de manga, com ela fervendo, pulando, entorna tudo, tá? Isso eu tenho experiência, que eu vim fazer no chá. E coloque também duas colheres de sopa de capim limão. Duas da folha de capim limão e duas das folhas de manga, tá bom? Desidratadas. Aí você mistura um pouco, porque elas estão em cima. Aí, tanto. E coloque o ferver um minuto. Pronto, ferver um minutinho, desliga e deixa esfriar. E o seu que está verde, que terminou dez minutos, faz a mesma coisa. Desliga e deixa esfriar quinze minutos. Então, daqui quinze minutos eu volto com você. Passou quinze minutos, você já pode coar e tomar a primeira dose. Você vai dividir essa porção em três doses ao dia. Você vai tomar de oito em oito horas, três vezes ao dia. Você escolhe o melhor horário pra você, pra você tomar certinho todos os dias, naquele horário, de oito em oito horas. O chá das folhas de manga com capim limão, além de ser um excelente antibiótico, anti-inflamatório, fortalecer seu sistema biológico, aumentando aí a sua imunidade, acabar com problemas respiratórios, também é um excelente diurético natural. Se você precisa de um diurético pra desinchar o seu corpo, tá aí, chá das folhas de manga com capim limão. Você pode tomar esse chá até trinta dias seguidos, todos os dias, três vezes ao dia. Depois de trinta dias, você para de tomar. Se você achar que tem necessidade de tomar novamente, você deixa passar uns sete dias, dez dias e tome mais quinze dias. Mas não vai precisar, eu tenho certeza que com trinta dias você vai estar livre aí desses problemas respiratórios, porque é um excelente anti-inflamatório natural e é um excelente remédio natural que age como antibiótico. Ok? Tá aí então, espero que você tenha gostado da minha dica de hoje pra você. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Como eu prometi essa semana, trazer chás que são fáceis de achar, que aumentam a imunidade, que fortalecem o sistema imunológico. Hoje eu estou trazendo um que além de fortalecer o sistema imunológico, aumentar a imunidade, é o antibiótico natural. Esse aqui é um excelente antibiótico. É um excelente cicatrizante anti-inflamatório, acaba com inflamações no corpo, com dores, se você estiver com tosse, resfriado, pneumonia, bronquite. Se você estiver muito abatido por causa de resfriado, tá aqui um remédio natural que melhora dentro de poucas horas. Você já sente diferença. E vai usar manjericão. O manjericão, pra quem não conhece, essa é a vaquia. Eu vou deixar o nome científico também na descrição do vídeo. Inclusive, eu vou deixar de todos os vídeos no nome científico na descrição de todas as ervas. Tá bom? Você vai precisar de duas colheres de sopa de manjericão. Você encontra tanto em lojas de produtos naturais, como encontra verdes assim em norte de frutos. E quando também é desidratada também em supermercado, manjericão é fácil de achar. Todo mundo encontra em lojas naturais e em supermercados. E o alho? O alho também todo mundo conhece, que é o alho de cozinha, que nós usamos no nosso dia a dia. Você vai precisar de três dentes de alho. Você pica assim no meio, três dentes de alho. Coloca pra ferver com um litro de água. E vai deixar ferver por dez minutos. Se você estiver também com os ovários inflamados, tá aqui um excelente remédio natural pra você. Tanto o alho, como o rejeicão. Tá bom? Além disso, também se você estiver com dor de ouvido, também é um excelente remédio. Pra acabar com dor de ouvido, com dor de garganta, machucadinhas no corpo, feridas. É um excelente cicatrizante. É um anti-formatório natural. Muito bom. Todo mundo sabe que o alho é excelente. Agora, junto com o manjericão, o resultado é muito mais rápido. É muito melhor. Porque tanto o manjericão como o alho limpa os pulmões. Limpa todas as vidas respiratórias. Se você tá com aquele peito encatarrado, tá difícil até de falar, tá dando aquele mal-estar. Tá aí uma dica pra você. Alho com o manjericão. Bom, você vai deixar ferver por dez minutos o alho. Eu vou colocar pra ferver. Quando tiver dez minutos fervendo, é que eu vou colocar o manjericão que está desidratado. Se o seu manjericão está verde, pega um lugarinho assim, já coloca a ferveria junto com o alho e deixa ferver dez minutos, junto com o alho, tá bom? Agora, deixa eu ver desidratado. Deixa pro finalzinho aqui, como eu vou fazer agora. Então, daqui a pouquinho eu volto com você. Ferver os dez minutos, você vai desligar um pouquinho e vai colocar a erva desidratada. As duas colheres de sopa de manjericão desidratado. Como eu falei, se está verde, você já coltou junto com o alho, tá bom? Ferver os dez minutos. Mas desidratado, você vai fazer assim. Coloca, desliguei um pouquinho, agora liga novamente por trinta segundos. Após trinta segundos, apaga o fogão e deixa desidratado normalmente. O manjericão é uma excelente erva para as dores sajuntas. Se você está com dores sajuntas, dores nas articulações, está com as juntas inflamadas, está aí. Se tiver com reumatismo, está aí. Alho e o manjericão, os dois juntos, vai te trazer um excelente resultado. Então, daqui a pouquinho eu volto. Deixa esfriar que eu volto com você. Assim que você ver que esfriou, você vai dividir essa porção em duas doses. Como ferveu dez minutos, um litro de água, não tem mais do que um litro de água, não tem mais um litro de chá. Só tem que ser de 700 ml, 800 o máximo. Então, você vai dividir esse 800 ml, 700 ml que sobrou, a quantidade que sobrou do seu chá, em duas doses no dia. Você vai tomar duas vezes de 12 em 12 horas. Escolhe o horário certinho, para que todos os dias você tome naquele horário certinho. Você vai tomar o chá de alho com o manjericão durante sete dias. Quando terminar os sete dias, você vai tomar apenas uma dose ao dia. Vai ser de 24 em 24 horas. Também escolhe o horário certinho. Uma dose ao dia, você pode tomar até 30 dias seguidos, sem nenhum problema. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje para você. Chá de alho com manjericão, com certeza vai ter excelentes resultados no seu corpo, além de aumentar a sua imunidade. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado do chá de hoje. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.